Olá, meus amigos! Hoje é dia... 16 de janeiro de 2023. Cara, como o tempo passa, irmão! Bom, estamos aqui num bairro nobre, próximo à casa do Lula, tá? É... Você acha que o Lula vai morar na periferia? Quem mora na periferia sou eu. Na realidade, não só o Lula, como todos os políticos querem apenas o que a periferia pode oferecer, né? Mas é isso aí. Resenha do dia rapidinho aqui. Ontem estava no médico. Cara, pra você ver, né? Ao mesmo momento que você tá ali tranquilo, que você tá ali de boa, pode aparecer uma surpresa, cara. Uma surpresa a qualquer momento. Eu não tava conseguindo levantar. Minha coluna começou a travar, irmão. Eu já tô com 118 anos, então, né? E começou a dar uma travada na coluna e eu corri pro hospital, hospital metropolitano. E fui lá, a gente já passou lá, os médicos já queriam aplicar o outro de coisas. E... não houve necessidade. Até porque eu não quero ficar enfiando remédio no meu corpo, não. O negócio é parar de ser sedentário e correr atrás, caminhar. E reclamar menos da vida, né? E não contar que as pessoas têm que pagar as tuas dívidas. Tá cheio de gente aí que acha que as pessoas têm que pagar as dívidas dela, né? É isso aí. Hoje inicio o molde daqui pra fazer o implante dos dentes de cima. Já não serei mais um... Um youtuber burguela. Abandonarei a carreira de cantor. Influenciadora não sou. Influenciar o quê? Influenciadora é quando você influi pra coisas boas, né? Mas é isso aí, gente. Um abraço a todos. Diretamente aqui do bairro da Lapa, ó. Diretamente do bairro da Lapa. Um bairro exemplar, um bairro maravilhoso. Tô com a esposa resolvendo uma situação aqui perto. E eu falei, meu, não vou ficar parando aqui, parando ali, parando aqui, parando ali. Parando ali, então eu vou... Parando no lugar tranquilo e aguardar ela me ligar. Um abraço. Valeu.